Ei, meus amigos que moram no mato aí, ou na capital, e sejam onde for, em cidade Quem é que conhece o tal do tatu, galinha? Ou tatu preto? Ou alguns falam tatu verdadeiro, depende do nome Nunca vi falar na minha vida que esse tatu com mandioca E o bichinho encravou a unha ali pra chegar na raizinha de mandioca pra mandar pro papo Eu sei que o comedor de mandioca é o que tem a testa grande Uns se chama de peba, outros se chama de tatu testa Aqui eu andando na roça de mandioca, saio derrubando tudo quanto é pé de mandioca Faz uma arrasadeira Dá até tristeza Mas o bichinho fica gordo, viu? Agora esse aí, eu sei que eles comem a comida, é uma formiga e cupim Falar que com mandioca eu nunca vi Agora eu sei que a turma gosta de comer e ela é não mandioca Aí eu sei, viu? Mas dou um conceito pra vocês, viu? Não fica comendo os bichinhos à toa não, só se estiver passando fome mesmo